emissoras do rádio. CBN eleições dois mil e vinte. E a CBN Vale de Iguaçu leva ao ar na manhã de hoje mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de União da Vitória. E o nosso convidado de hoje é Pedro Ivo, candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Primeiramente candidato, bom dia, obrigado pela gentileza da participação aqui na rádio CBN. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Eu dirá tu destaca o senhor que a sabatina tem um tempo estimado de vinte minutos, foram preparadas pela equipe de jornalismo da rádio CBN sete questionamentos envolvendo seus principais eixos do plano de governo e também algumas características do candidato, este procedimento padrão para todas as sabatinas. O senhor terá dois minutos para responder cada um dos questionamentos e no encerramento terá um minuto para se dirigir ao seu eleitor. Primeiro questionamento, candidato, o senhor foi responsável enquanto prefeito pelo maior aumento único do IPTU já realizado em União da Vitória e isto tem sido também uma cobrança constante da população. Caso eleito, pretende aumentar algum imposto novamente? bem, realmente, é, eu fui duramente criticado pela questão do aumento do IPTU e do jeito que eu fui criticado eu logo deduzi, bom, a administração que entrou agora vai entrar e vai baixar o IPTU, né? Pelo contrário, houve mais vinte por cento de aumento nesses últimos quatro anos. Mas por que que eu fiz o aumento do IPTU? Eu fiz por causa do seguinte, é, ao longo da história, nós desde noventa e dois não tínhamos atualizado a planta de valores nossa e com isso, uma casa, por exemplo, que valia cem mil reais, na nossa, na nossa planilha constava como dez mil reais. Isso é evasão de divisas, é, o prefeito é responsabilizado por evasão de divisas, porque você tá jogando o dinheiro público no ralo. E aí tivemos que fazer, não fui só eu que fiz, a nível de Brasil, todo mundo fez. E o que que aconteceu? Com essa atualização, União da Vitória tá na média do Brasil. Não, não existe nada de absurdo União da Vitória. Inclusive hoje, quem quiser pode comparar com o município vizinho, deve ter algum parente, algum vizinho, algum amigo, é só observar lá e vai ver que Porto União é mais caro. O IPTU do União da Vitória. E nós ficamos dentro da média do Brasil. E havia essa necessidade de atualização. E digo pra você mais, se não fosse essa atualização que eu fiz do IPTU, hoje a atual administração, que me criticaram pelo aumento e que não abaixaram, mas ainda aumentaram vinte por cento, eles não conseguiriam pegar o financiamento de quinze, dezoito milhões e meio que pegaram recentemente pra fazer obras nesse ano só de eleição, né, que tá saindo essas obras por causa desse financiamento, porque a prefeitura ficou com mais capacidade de endividamento. Então eu acho que o prefeito tem que ter uma atitude de gestor, independente do que se isso dá voto ou não dá voto. Polítiqueiro só pensa em não perder voto, gestor pensa em fazer aquilo que realmente tem que ser feito. candidato, ao contrário de outras eleições, o PT passou a ser uma cruz a ser carregada pelos candidatos Brasil afora, dado o grau de rejeição das pessoas ao histórico recente. O senhor é o principal nome do PT aqui na região. Este pode ser o principal fator em uma eventual derrota? olha, primeiro o que eu não acredito é derrota. Eleição extremamente polarizada, acredito que será uma eleição de pouca diferença. Embora tenha cinco candidatos, mas a eleição todo mundo sabe, eu com o candidato da administração. Será no pau pau entre esses dois candidatos. Mas a questão da sigla, existe gente boa em todo lugar e gente ruim em todo lugar. Recentemente o vice-líder do governo no Senado do Bolsonaro foi pego com dinheiro na cueca, uma porção de recursos. Isso dá o direito de eu dizer que os partidos que representam esse candidato, eles são como o cara? Não. Tem muita gente boa em todo lugar e tem gente ruim em todos os lugares. Então eu acho que a questão da sigla, o que as pessoas têm que olhar é a honestidade e a competência, a capacidade de resolver os problemas, essa questão de ser um gestor e não ser alguém que tem medo de perder voto e deixa a cidade se afundar porque ele não quer perder voto nas suas ações. O que está em jogo, na verdade, é isso. Hoje no Brasil, digo para vocês, todos os partidos, todos os partidos. Está aí o onze, que é do Bachir. Não posso dizer que o Bachir tem culpa porque o Ricardo Barros, que é o líder do governo a nível nacional, está envolvido nos esquemas de venda de umas usinas, uma investigação ferrenha em cima dele. Não posso dizer que todo mundo do PSDB é como Oécio, que andaram correndo com mala de dinheiro lá em Brasília. Eu acho que tem que analisar as pessoas realmente, é isso que conta, quem é honesto e quem não é honesto. Claro que o partido errou, tem gente que errou no partido, tem gente que errou também. Mas tem coisas boas, tem bons acertos, tem coisas que foram importantes também. Nada é cem por cento ruim ou cem por cento bom. É preciso peneirar, a população peneirar, conhecer as pessoas, saber da sua história e principalmente o que ela já fez pela nossa cidade. Candidato, nos principais eixos do seu plano de governo, na questão da saúde, que é a pasta que necessita de recursos constantemente, seu plano propõe a ampliação de serviços já existentes e criação de novos. Como colocar em prática sem onerar os cofres do município? Não tem como sem onerar. Vai ter que gastar dinheiro na saúde. Hoje, por exemplo, nós temos uma ginecologista para atender a toda a cidade. Se ela, se eu tenho, se você, por exemplo, como radialista, ganha cinco conto por mês aí no teu trabalho. Eu quero que você venha trabalhar comigo. E eu digo, vou te pagar quatro. Você vai? Você não vai, né? O mercado que se regula, é preciso ver quanto ganham esses profissionais e a gente vai ter que cobrir essas ofertas. Essas ofertas, senão eles não vêm trabalhar, eles são da iniciativa privada. Nós temos que aumentar o número de ginecologistas, ginecologistas, consultas, você sabe o que é isso no preventivo do câncer do colo do útero para a mulher, é extremamente importante. Estamos agora no outubro rosa. Nós temos que botar mais recursos na saúde. Eu quero diminuir as filas das consultas especializadas e, ao mesmo tempo, quero abrir o posto do São Cristóvão vinte e quatro horas. ali foi feito pra isso. Nós vamos ter ambulatório médico. Saúde da família é outra história. Continua como tá. E fazer com que aqueles dois postos sejam um bloco só. Não pode um trabalho e o outro para. Vai ser um ambulatório médico e vai quem passar por ali, não importa de que região da cidade seja. Passou ali, será atendido. Só tem como melhorar a saúde se nós colocarmos mais recursos lá. Às vezes a gente prioriza fazer um asfalto, fazer uma obra, fazer um portal, fazer... Saúde é extremamente importante. Saúde e educação não tem como fazer economia. Quem procura esse serviço é porque realmente precisa. Fui eu que construí os seis postos novos, como o posto da Limeiras, São Gabriel, São Bernardo, Ponte Nova e Navegantes ali perto do Antioco Pereira, os dois postos do São Cristóvão e a UPA vinte e quatro horas. Terminei em novembro e dezembro já saí. Não tive tempo de fazer eles funcionar. Eu tenho credibilidade pra dizer que agora, que fui eu que criei e construí os postos, eu quero arrumar e fazer a saúde funcionar melhor em União da Vitória. Eu diria que o senhor destacou que não teria como ou não onerar os cofres do município, mas esses recursos seriam oriundos de onde? Esses recursos serão só o empreguismo que tem na prefeitura de União da Vitória. Hoje, meu amigo, já se contrata vários especialistas. Só o que eles deixaram correr na justiça, agora, recentemente uma empresa ganhou eh meio milhão de reais, porque o advogado da prefeitura não foi eh defender a prefeitura com esse dinheiro, pô, eu boto vários especialistas, o meu asfalto que eu produzo com a minha estrutura e com a nossa pedra, eu fiz a seiscentos e cinquenta mil quilômetros e hoje passa de um milhão de reais o quilômetro. Então é a gestão, isso é difícil de explicar, mas quem sabe fazer gestão, quem sabe administrar corretamente as coisas, do desperdício, do recurso que tá sendo jogado fora, dos financiamentos, do que não tá se defendendo, do empreguismo, né? Há um grupo grande na prefeitura hoje, que nesse momento com a pandemia, o que que eu fiz quando chegou no momento de crise? Os dois primeiros anos foi bem, a gente até tocou bem com a equipe completa, tinha programas, estavam construindo as casas, a questão da habitação, a questão dos projetos da piscicultura, fazendo tanques, quando chegou a crise eu cortei, trabalhei aí com em torno de quarenta, cinquenta carros comissionados. Então, com isso a gente consegue reduzir esses custos em coisas que não são tão necessárias e fazer a saúde. E digo pra você, prefiro não fazer nada de asfalto, então, mas atender bem a saúde, porque quem procura a saúde é alguém que realmente está precisando e ninguém e o povo, se não se recorrer ao poder público, a população, o grosso da população, vai recorrer a quem? É pra isso que serve o poder público, pra atender principalmente esses setores essenciais. Então, nós vamos sim gastar um pouco mais e esse dinheiro vai vir desses setores. Não vou aumentar imposto, não tem espaço pra aumentar. Até achei que eles iam abaixar, estão aí quatro anos, né? E criticaram tantos, mas não abaixaram. Na questão da educação, candidato, segundo o seu plano de governo, a escolha de diretores das escolas municipais e semês será direta. Essa medida também será aplicada para a escolha do secretário de educação? O senhor não vai intervir? Exatamente. A educação é um caso à parte, né? Porque é formado com um grupo de pensadores, com um grupo de estudiosos, com um grupo que tem um intelecto superior, porque já estudaram, tem formação e estão ensinando as nossas crianças. Então, nós vamos respeitar esse grupo. O secretário de educação será alguém que virá do próprio quadro. Com isso, a gente quer dizer o seguinte, isso já começou comigo na minha primeira gestão. Aliás, vários programas da educação fui eu que iniciei. Fundo rotativo na escola, que hoje não tem mais, fui eu que criei. O dinheiro na escola, que era o OP Educação, que depois virou PIDE, fui eu que comecei. A escolha do diretor a partir do próprio, dos próprios, do secretário a partir dos próprios professores, fui eu que comecei. E eu vou continuar. Por quê? Porque com isso, você diz o seguinte, esse secretário de educação que está à frente, escolhido pelo próprio quadro, ele sabe que quando ele terminar a sua gestão, ele vai andar nos corredores das escolas e tudo mais, e vai passar, vai estar enfrentando seus pares. Então, ele vai ter que trabalhar com humildade, ele vai ter que buscar o coletivo, ele vai ter que fazer discussões, ele não vai querer tomar decisões sozinho, e isso é merecedor para a categoria, porque ela tem que ser tratada diferente. No Japão, o imperador, todo mundo faz a genoflexão e se H se encolhe, se abaixa em respeito ao imperador, mas o imperador é o único que faz isso para os professores. Então, eu quero tratar bem esses professores. Não estou dizendo que hoje não está bem, eu acho que está bem a educação, a questão da secretaria, eu acho que está se fazendo tudo que é possível, mas eu quero tratar bem e prestigiar os professores, fazendo com que eles mesmos escolham o seu próprio secretário da educação. Na segurança pública, basta acontecer algo relacionado ao setor que a construção de um presídio é apontada por parte da sociedade como solução para amenizar o problema. Se eleito, o senhor pretende liderar esse processo de instalação do presídio, não é, Vitória? Então, essa questão do presídio, eu acho que nós temos que, é isso que eu falei agora há pouco, o papel do gestor, sabe? O gestor não pode ser politiqueiro, ah, mas eu vou liberar o presídio, vou perder voto, porque alguém não vai gostar, que vai estar perto de algum lugar. Eu defendo que tem que se fazer, sim, o presídio, porque o problema grave hoje é do jeito que está. Está ali, na área central, sem segurança nenhuma, né, na rua está cheio de gente com tornolezeira, eletrônica, né, que é alguém que, porque não tem lugar hoje, nós temos que construir realmente um presídio, claro, desde que retirado da área urbana, da área em que encontra-se muitas pessoas morando nas proximidades, tem que ser afastado e tem que ser com bastante segurança, tem que ter segurança máxima e tem que ter a reabilitação dentro desses presídios. Tem muitos presídios, basta ver o exemplo aí de Porto União, funciona de maneira excepcional, muito bem, tem trabalho, tem atividades, pessoas que trabalham lá dentro, porque daí a cabeça vazia, dizia um ditado, que é a oficina do diabo. Nós temos que ter um presídio desse, a gente pode buscar um presídio desse e tenha uma oferta de recursos, enfim, eu sou favorável, desde que seja com segurança e esteja um pouco retirado, que esteja, não esteja próximo, mas isso até ajuda a própria questão da economia do município. Vai vir carcereiros, que vem, é uma responsabilidade do Estado, né, então, é, às vezes alguns são até federais, mas vem uma estrutura junto com isso, tem pessoas que vão vir morar na cidade e que vão, tem um salário fixo, vão gastar no mercado, é, mas principalmente sobre a ótica de segurança, o que acontece que hoje não está seguro, hoje tem fugas, tem pessoas nas ruas e que com um presídio isso se resolve, então, como gestor que sou, é, acho e tenho certeza que é muito importante e, e vamos, aparecendo recurso, não é com recurso do município, tendo recurso, vamos fazer. Na questão de emprego e renda, o Eixo apresenta, no seu plano de governo, a organização de uma área industrial. Como o senhor pretende executar essa demanda? Veja, já na gestão passada, nós começamos a fazer um processo, é, de, da licença ambiental, daquela área nossa, que está lá, próximo a CP Viu, naquela região lá, é, aonde, aonde, perto da ponte quebrada, aquela região toda. É, nós vamos continuar esse processo, eu não sei se o pessoal deu andamento, não, mas nós, acredito que não deu andamento, nós não tínhamos nem licenciamento pra tirar a terra em alguns barrancos e tudo feito com destinamento. Eu montei a Secretaria do Meio Ambiente e começamos a trabalhar via a Secretaria do Meio Ambiente pra gente licenciar toda aquela área. A partir do Motocross, ali, toda aquela região, em torno do Motocross, ali, pelos estudos, ali, tem que ser uma grande área industrial. Nós teríamos, do lado de cá, do Rio Vermelho, todos os conjuntos, aqui, o, o, todos não, mas o Valdrafe, um e dois, e o Maxinha, e o Maxinha, também, nas proximidades. E toda aquela região da CLAC, aquela região toda ali, nós, é, continuar expandindo a nossa área industrial. Abrir uma rua central, fazer uma parceria público-privada, que tem áreas particulares, e, com isso, facilitaria uma área residencial no distrito de São Cristóvão, e, por outro lado do Rio, toda aquela região, emendando na BR-476, já, nas proximidades ali da Vidiplasta, agora, que era a antiga CPVU, fazendo acesso, a frente nossa, dessa área industrial, ligando a área industrial, a BR-476. Nós iniciamos esse processo de licenciamento, e, eh, vamos correr atrás pra viabilizar essa área, e buscar recursos, pavimentar uma primeira, uma avenida, abrir os lotes, e também facilitando pras pessoas que querem, que têm essa área, que elas possam fazer essa abertura, e vender esses lotes, ter um, uma receita numa parceria público-privada. Nós precisamos de uma área industrial adequada. Candidato, o senhor tem um minuto para se dirigir a seu eleitor, no encerramento aqui da Sabatina. Um minuto, então, eh, eu peço pras pessoas que avaliem um pouco da nossa história, tem projetos importantes, como a Escola Técnica Federal, que já tem curso de agronomia hoje, a vinda da Uniguaçu, o projeto da habitação, que foi feito na minha época, que começou com o governo Juco, e depois eu dei continuidade, mas eu trabalhei nesse projeto como deputado estadual, em 2009, 2010, criamos todos os critérios, discutimos o Minha Casa Minha Vida, e conseguimos fazer um volume grande, né? Essas obras que significaram a melhoria de vida das pessoas. Consegui colocar na pauta da classe política a questão da ponte, todo mundo começou a falar desse projeto da ponte, e hoje está aí, e isso começou lá no fórum de debate do CDL, eu me lembro o Dago, na época contando o volume de carro que tinha pro lado de lá, pro lado de cá, pra viabilizar esses projetos todos. Vamos continuar nessa linha, tendo um perfil de um estadista, pensando longe, não só num pedacinho de asfalto em período de eleição, pensando a longo prazo. Um abraço, muito obrigado a todos. Candidato, obrigado pela gentileza da entrevista, boa sorte na campanha, até uma próxima oportunidade. Um abraço, obrigado. Conversamos com o candidato do PT, Partido dos Trabalhadores, Pedro Ivo, candidato à Prefeitura de Nanda Vitória, em mais uma sabatina, aqui na CBN Vale do Iguaçu. CBN, eleições dois mil e vinte. شro ~~ ofice o o e o o o Legenda Adriana Zanotto